Música Onde tem bebida tem mulher Onde tem mulher tem estria E já mantemos com o lance e o baseado Música Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Se eu vou cá, bater de madrugada Você que eu tô bebendo Música Quando ouço você dizer Meu cantor é ferido Ai, se mexe comigo Me deixa a sinceração A boca a mão